Oi, meu nome é Juliana, eu tenho 22 anos, sou de São Paulo, estudo farmácia na Universidade Metodista de São Paulo. Eu vim para a Irlanda através do programa Ciências em Fronteiras, é um programa bem bacana do governo. Nessa universidade que eu estou, não tem propriamente farmácia, eu faço química farmacêutica aqui, então as matérias são mais voltadas para química e no Brasil eu estudo voltado para farmacêutico generalista. Então, quando eu decidi escolher a Irlanda, na verdade quando eu fui aceito eu tive a opção de escolher três universidades dentro das universidades que a CAPES, o governo brasileiro, ofereceu para a gente. Então o que eu fiz, eu entrei online e procurei nos sites das universidades qual seria a melhor opção para mim dentro da engenharia elétrica. Acho que a primeira escolha de todo mundo é porque é uma língua inglesa, é muito importante no Brasil você saber falar inglês. Na área de ciência, a gente é muito importante o inglês. Na área de farmacêutica, a Irlanda é muito forte. E eu escolhi a Irlanda pelo inglês e pela história deles, no caso os celtos, os vikings, e eu pude usar isso no repertório de design. Eu fui a primeira brasileira a chegar aqui em Monauta University e eu tive um apoio total. A Jody do International Office, ela foi me buscar, me ajudou em tudo, desde me mostrando como se ligava o chuveiro, que pode ser diferente aqui, até então me apresentando estudantes internacionais que poderiam me ajudar com a língua. A gente teve um apoio bem bacana, assim, que a gente chegou aqui. E até hoje eles cuidam, eles se preocupam para ver se a gente está bem, se a gente está precisando de alguma coisa, se tem alguma necessidade. A gente tem semana de orientação, logo que a gente chega, assim, daí eles apresentam a universidade, como funciona e tudo. Então eles foram bem receptivos, assim, eles foram ajudando a gente em todas as partes, todas as dúvidas que a gente tinha, eles, tipo, respondiam. Aqui eu posso escolher as matérias, eu posso misturar as matérias de outros cursos com o meu. Isso é muito bom porque design agrega muitos outros cursos. Então aqui eu posso pegar um pouquinho de história, um pouquinho de design, um pouquinho de línguas, se eu estiver interessada. Acho que a maior diferença é a autonomia que o aluno tem em poder estudar à parte e ter esse contato com outras culturas, outras matérias, um enfoque diferente. A gente faz matérias de ciência, mas, às vezes, assim, ela tem enfoque farmacêutico, eu tenho enfoque químico, a Tatiana é mais industrial, então a gente tem esse contato de estudar uma matéria junto, é bem legal. Os professores têm as aulas, eles dão as aulas normais, só que você tem a liberdade de estudar mais por conta, tanto que até, como timetable, você tem horário para estudar sozinho em casa e eu acho isso muito legal. Nos módulos, geralmente, são duas horas por semana em cada módulo de aula. Essas aulas, geralmente, são divididas em dois horários diferentes, então a gente tem uma carga horária em sala de aula muito baixa, enquanto a maioria do estudo tem que ser maioria autodidata. Então eu diria que essa é a principal diferença, o aluno tem que buscar o conhecimento mais por conta própria. E aqui os professores são bem atenciosos, assim, eles são super, eles são divertidos, não é que na aula cansativa. Aqui os laboratórios são muito bons, eu tenho laboratórios das matérias que eu peguei em relação à engenharia elétrica, eles são bons. Todos os alunos têm acesso aos laboratórios, ao computador, às softwares dentro do laboratório. Eu tive a oportunidade de fazer estágio que a universidade providenciou durante o verão, eu fiz um mês de estágio em uma empresa irlandesa. O estágio eu consegui em maio desse ano, eu mandei um e-mail para o professor aqui, procurei a linha de pesquisa que ele trabalhava, que era relacionada com o que eu trabalho no Brasil, que era a sanidade de abelhas e biologia molecular de insetos. Aí eu mandei um e-mail para ele, perguntando se ele tinha interesse em discutir, uma possibilidade de trabalho junto. Aí a gente começou a conversar. Nós temos muitos estudantes brasileiros que estão estudando materiais de ciência. Então, neste momento, nós temos 43 estudantes, mas desde o programa que começou, nós temos cerca de 70 estudantes. Nós ajudamos os estudantes procurando a acomodação dentro do campus e também fora do campus. Nós também nos ajudamos, como os vistos, coisas da imigração. Na verdade, nos ajudamos com todas as coisas que elas precisam. Em relação à minha carreira, o Ciência Sem Fronteiras vai me ajudar muito, porque no campo de engenharia elétrica, acho que o inglês é o mínimo que um engenheiro tem que ter agora com esse mundo de tecnologia e tudo mais. E não só o inglês mesmo, acho que a diferença de cultura, a independência, a responsabilidade de morar em outro país, viver, viver. O meu primeiro estágio da minha vida foi aqui, sabe? E aproveitei realmente. Eu fiz coisas para a minha área e eu postei meu estágio. E aqui eu fiz matérias que eu gosto, matérias que eu não pegaria no Brasil. E eu pude fazer do jeito que eu queria, então eu me sinto muito mais feliz com a tua área, com o que você está te fazendo. Eu não sei explicar, eu acho que é uma independência, uma responsabilidade que você ganha que só vivendo mesmo, e é incrível. A expectativa que eu tenho agora é de conseguir contato para uma pós-graduação. Ter essa vivência de língua, de oportunidade melhor de trabalho. E é isso que eu penso. O próprio intuito do programa, de mandar a gente para cá durante a graduação, é conseguir fazer contatos para uma pós e para conseguir levar essa tecnologia e conhecimento para o país. Você acaba tendo uma nova visão de carreira e pessoal também, você acaba amadurecendo muito com a pessoa, que eu acho que isso é importante também na sua carreira no futuro. Você ter uma visão diferente do mundo, de línguas, de cultura, acho que é bem legal essa oportunidade que a gente tem aqui. Tipo, não te fechar mais na tua cidade, no teu país, mas saber que tu pertence agora para o mundo inteiro, e que não tem mais tranquilo, entendeu? Cara, aconselho muito vir para a Irlanda, as pessoas são muito receptivas, o país é incrível, a diferença de cultura é sensacional, e vale muito a pena vir para cá.